Olá galerinha, beleza? Hoje eu estou aqui no Slepebetes e bem, é o seguinte, veio uma atualização que vinham 3 novas luvas, é, 3 mesmo porque a Dream mudou e virou uma Speed One, coitado da Dream mano, que isso? E bem, é o seguinte cara, veio 3 novas luvas, eu acabei de fazer um vídeo de como pegar essa luva, se você ainda não viu, vai lá ver, vai aparecer os cards aí, é bem simples cara, você só precisa dar em lua de tals e tals, e veio essa nova luva aqui, e a Dream lá mudou, então veio duas novas luvas e mudou uma, entendeu? É isso, tá ligado? Então vamos testar a primeira luva aqui, que é o Speed One, Speed One, será que é a mesma coisa, será que não é? Não sei, deve ser a mesma coisa mesmo. Essa é a mesma coisa cara, esses caras deletaram a Dream só porque, porque, porque sim cara, porque sim, olha isso, que interessante, olha isso, não é possível, não é possível não, olha isso, cara, é uma cópia do, é uma cópia do negócio cara, é uma cópia da Coi mano, é uma cópia da Coi só que vermelha, olha que, que interessante mano, Peraí, 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 olha aqui ó, tá até azul aqui ó, os caras copiaram a luva, esqueceram de colocar vermelha em todas as partes, meu Deus do céu viu mano, é cada uma cara, aí essa aqui que eu ainda não testei né, sai da minha frente de torneio, que é a Passageiro, Então ó, custa 34 mil tapas, bastante né, então bora ver mano, sim bora, peraí, 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 não, 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 que que, que que é isso aqui atrás da minha, que que é isso aqui atrás do meu avatar, O que mano, apareceu um negócio atrás do meu avatar do nada, olha isso cara, eu vou equipar o negócio, aparece um, uma coisa aí de madeira, não sei, um negócio ancestral aí ó, olha que interessante mano, aparece um negócio atrás de você, tá ligado, um negócio estranho, nem é natal ainda, cacá, mano, o cara acha que eu tô, que essa roupa aqui vai ser minha roupa de natal, essa aqui, isso aqui é roupa de natal pra cá, tudo começa a como, ela tem um cipó, um negócio aqui, atrás de mim, vou usar a verdade, não, não, não é possível, não é possível, é só um TP, é só um TP, não é possível, não, 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 eu preciso testar isso aqui. É só um tepezinho. Tepezinho de nada. Você faz um tepezinho, ó. Oxi, meu Deus, o cara morreu. Boa, né? Mas então, mano, é só um tepezinho. Você faz droga nenhuma. Só um tepezinho você faz isso aí. É, pronto. Acabou. Cara, não é possível. Eu tava vendo gente voando com essa luva. Opa, pera aí. Agora que eu senti coisa nova. Que isso? Que isso, mano? Tá, pega. Tá, pega. Que isso? Nossa, agora eu gostei. Agora eu gostei. Agora eu senti firmeza nessa luva. Eu pensei que era só um tepezinho besta aqui, mano. Mas agora eu senti firmeza, mano. Senti firme... Era Nightmare, mano. Eu pensei que era Moon, cara. Pelo amor de Deus, mano. Só quero testar a luva. Pera aí. Não, não, não. Agora eu senti firmeza. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E aí? E aí? E aí? Tá olhando o que, hein? Tá olhando aqui. Ó, ó, ó. Opa! Nossa, mano. O cara voou. Tá, pega. Cadê você? Boa. Tô ajudando os moleque na bobo, tá ligado? Mano, isso aqui é muito da hora. Olha isso aqui. Eu sumo em cima do cipó do caramba ali. Eu vou... Vau! E... Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Você não vai usar... Você não vai jogar torta na minha cara, não. Deixa de agressividade. Pera aí, mas é eu que tô se jogando... Tô se jogando na cara dos outros, tá ligado? Meu Deus. Vai, vai. Toma. Meu Deus, voei. Meu Deus do céu. Cara, o que eu gostei é esse cipó aqui, esse negócio aqui atrás, cara. Muito da hora. Ó, ó, ó. Olha isso. Olha isso aqui, mano. Essa animação é... Que é... Pela multidão, é bom demais. Vra! Nossa, voou. Tentou fugir, né? Mas voou, mano. Voou. Tá prelo. O que foi isso? O Thor ali, mano. Pelo amor de Deus. Eu vou vazar daqui. O cara ali... Super Sayajin, tá ligado? Mano, agora... Já é esse Thor. Esse Thor aqui, ó. Vai morrer. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Nossa, voou. Ah, não. Nem voou direito porque ele já tava na animação aí. Nossa, mas morreu. Morreu. Moleque, coitado, moleque. Coitado, moleque, mano. O cara foi de F, mano. Ai, caramba. Sai. Sai. Não, 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 não. Não, não. Só foi falar desse cara, mano. Aí, cara. O cara fica usando um raio na minha cara, mano. Só pra mostrar que ele é o... É o... É o... É o grandão, né? O cara lá. O cara lá que sabe de tudo, né? O nerdzão. Inteligentão, tá ligado? Agora vamos usar a luva Jester, né, mano? A luva do bobo. Toma. Ah, pelo amor de Deus. Não disse que eu errei isso. Ah, mas eu acertei no cara ali. Eu acertei no cara. Pera aí. Impressou-me. Olha esse negócio da dano. Ah, não dá não. Morre você, você, você... Não, não, não. Não é possível que isso aconteça. Isso vai acontecer. Eu vou morrer pra um que, strike? Aí, eu acertei ele. Vem. Vem de novo. Vem aqui. Vem aqui, então. Se você é o fortão. Se você é o... É o cara mesmo. Olha aí, ó. Ah, pelo amor de Deus. Quase que me acertam aqui, mano. Não, não, não. Você não. Você não. Meu Deus. Você me deram um TP aqui. Eu não entendi nada. Não, não, não. Vaza. Vaza, moleque. Vaza. Por favor, Frut. Por favor, Frut. Não, não, não. Não, Frut. Opa, vem aqui. Cabeça de melancia do caramba. Tomou uma torta na cara. Ai, caramba. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Mano. 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 Tu tá de brincadeira com minha cara. Toma uma torta na cara. Toma. Nossa. Ah, não, não, não. Você não, não. Você não. Não. Que que é isso? Que isso? Ah, peraí, peraí. Eu acho que eu entendi já. Nossa. Eu entendi. Peraí. Ah, não, não entendi, não. Peraí, 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 peraí. Não. Oxe, tô usando os cartões, é. Não era pra usar as tortas? Já? Peraí. Vem aqui. Vral. Tomou uma torta na cara. Toma. Ai, caramba. Viu outra ali pra me secar esse safado do caramba, viu? Ah, não, mano. Olha o cara usando duas ali, tá ligado? Aí, ó. Tomou uma torta na cara. Esse moleque fica usando a cópia de default mesmo, né? Opa, cartões? Ai, não sai, mano. Nossa, que o óbito chato dá pega. Mano, que cara chato é esse, mano? Meu Deus. Não é possível. Não é possível uma coisa dessa, mano? Ah, mano, como que não foi essa torta, cara? Como que não foi essa torta? Toma. Ficou, vai ficar por quê? Toma você também. Nossa, como que eu matei o fruto? Toma. 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 Pronto. Ah, mano. Não é possível. Não é possível. Não é possível, mano. Ah, agora morreu. Agora morreu. A gente tá enxergando? Ô, moleque. Pelo amor de Deus, morreu agora. Morreu. Nossa, tô pró demais. Tô pró demais. Olha isso. Tô pró demais. Ah, pelo amor de Deus, os caras ficam explodindo dentro de mim, cara. Ficam explodindo do meu lado. Que era que pra ir... Ah, não. Esse cara não. Esse cara não. Esse cara se vinga pra caramba, mano. Esse... Ah... Transcrição e Legendas Pedro Negri